O programa da Jô sempre antenado e por dentro de todas as novidades no meio da moda, viemos hoje aqui na Del Corso Agropecuária falar um pouquinho sobre a Closet Del Corso, não é mesmo Fernanda? Isso mesmo Raíssa, a gente está aqui com uma nova proposta, a Del Corso, uma loja voltada para o público feminino e hoje eu vim falar que nós estamos com a mega promoção, toda a loja com 50%, e mais, e mais, nós temos peças selecionadas de R$ 39,90 e de R$ 59,90, então, deixar aqui meu convite para quem ainda não veio conhecer a loja, que venha e aproveite essa promoção, e também para quem já veio e quem gostou de alguma peça, às vezes não levou, então agora é a hora. E qual é a mulher que não gosta de promoção, não é? Com certeza, todas, né? Falou em promoção, a gente fica doida, né? E Fernanda, eu fiquei sabendo que você vai viajar agora, tem alguma novidade que você vai trazer para as pessoas que querem dar uma repaginada no seu guarda-roupa? Sim Raíssa, olha só, nós já estamos com a coleção de verão, um preview já na loja, e estou indo buscar o restante, então, quem também quer ver a nova coleção, nós também já temos alguma coisa na loja, sim, mas nós vamos fazer o coquetel de lançamento, então, vou deixar aqui também o nosso convite, dia 19, dia 20 desse mês, a gente vai estar lançando o nosso preview de verão, 2017, tá bom? Nós temos o Instagram, Closet Del Corso, e temos o Facebook também, gente, então, quem quer ficar antenado aí, ver tudo que vai chegar, então, fica antenado, seguir a gente aí pelas redes sociais, que vale a pena. E essa promoção vai até quando? Raíssa, vai até semana que vem. Um exemplo, né, vai essa blusinha aqui, de R$ 89,00, tá? E esse macacão lindo que a Raíssa está usando, R$ 248,00 também, muito bonito. Então, assim, isso aqui é só um detalhe, um exemplo mesmo do que a gente tem aqui. Só um aperitivo, isso mesmo. Fernanda, deixa o endereço para quem quer conhecer um pouco mais da loja. Ah, isso, nós estamos aqui no piso superior da Del Corso Agropecuária, né? Então, é bem facinho, é próximo ao restaurante J.B. Grill, no 2º Distrito. Tem um estacionamento, então, é bem facinho para você chegar aqui, estacionar seu carro, tá? Bem cômodo. Então, eu vou aguardar vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho